Estou indo ali agora quebrar um, tá? Não se preocupe não, porque quando eu estiver quebrando um ali, eu vou pensar em vocês, tá bom? Vou fazer isso pensando em todos vocês, beleza? Eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu subi ali em cima, eu falei que ia pensar no 6, só que eu esqueci de vocês, aí não deu. Desculpa aí, viu gente?